No grupo de quatro agora, um quarteto fantástico, sem uma base pro meu sorinho, mas vamos lá, hein? É só pra dizer que sabe, né? E agora eu sempre erro nessa parte. Depois você toma umas... Difícil demais te amar assim. Minha timidez foi que deu um fim. Preciso perder, não é medo de falar. Pra não te perder, vou me deparar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome. Faz de uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz, só tenho uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Eu te amo. Eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo. Não consigo te ajudar. Não consigo te ajudar. Então, por exemplo, te ajudar. É... Ok... É que a criança está na escada Muita saudade quando você some Dá uma vontade de irritar seu nome Faz uma loucura ou uma expressão Vai me sentir feliz, só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero continuar Ah, ela quer continuar Agora já é Tô a vida por um beijo Tô a vida por um beijo